Muito bem, essa é a continuação da aula do termo de uso, tá? Eu fiz algumas alterações para que ficasse 100%, daí eu apaguei o banco de dados e executei o sistema de novo. Então o sistema, ele acabou de abrir, né? E ele gerou um novo banco de dados, tá? Daí ele já começa pedindo o CNPJ da empresa, né? Então vamos informar aqui o CNPJ da empresa. 10, 7, 9, 3, 7, 18, 0, 0, 0, 1, 7, 8. Quando eu informo, ele já vai atrás dos demais dados da T2TI. Salvei, deseja salvar alterações, sim. Daí ele foi no servidor, salvou as alterações no servidor e veio para cá, para o registro do usuário, tá? Vou para o final do documento. Daí, ó, aceito e concordo com os termos de uso. Tentei confirmar, não consegui, eu tenho que confirmar aqui, né? Que eu aceito os termos de uso. Veja que eu tirei o e-mail daqui, né? Porque não fazia sentido, né? Aquele e-mail aqui. Olha, se o cara já cadastrou os dados da empresa, já colocou o e-mail lá, qual é o e-mail que ele vai colocar aqui? Da empresa, né? E nós nem estávamos subindo o e-mail, subindo o e-mail para o servidor. Então, não fazia sentido nenhum aquele e-mail aqui, tá? Tirei daqui. Deixei apenas a questão do cara informar se ele é e-mail e para ele aceitar os termos de uso. Vou clicar em confirmar. No que eu clico em confirmar, ele vai no servidor, tá? Servidor Delphi que está rodando aqui agora. Ele cadastra os dados da empresa e manda um e-mail para mim, tá? Daí, no e-mail vai ter o seguinte, ó. Vai ter um código lá. Pegue o código que foi enviado para o seu e-mail e cole na caixa código de confirmação. Verifica a caixa de spam e lixo eletrônico. Dessa forma, o seu cadastro será concluído, tá? Então, lá no e-mail, né? O cara vai receber um e-mail com um código. Aqui, ó. Parabéns pelo seu cadastro na aplicação. T2T pega o CPTV, papapá. E aqui tem um código, ó. Esse código aqui ele vai copiar e vai colar aqui. Colou o código. Código confirmado com sucesso. Sistema liberado. Pronto. Ele já pode usar a aplicação, tá? Eu já criei os cinco servidores, né? Para realizar todo esse controle. A parte aqui do flúter eu já mostrei para você como é que funciona. Fiz pequenas alterações ali na tela, né? Você viu que quando eu aceitei o termo e cliquei em confirmar, ele desapareceu com o botão confirmar e também desapareceu com as duas opções para aceitar o termo e para dizer que era MEI, né? Apareceu apenas a opção do código e um botão para reenviar o e-mail, tá? Então foram pequenas alterações que eu fiz ali na parte visual, tá certo? Coisa bem simples. Não vai ser complicado de você compreender, tá? Então as próximas vídeo-aulas que eu vou fazer vai ser explicando o que é que eu fiz no servidor para que isso aqui funcionasse, tá? Nos cinco servidores. E aí E aí E aí E aí